Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e o gurizada acabou de ser lançado, então, atualização massiva 21.30, atualização, né, como todo mundo sabe, aí do evento de verão, tem muita coisa pra ser comentada aqui no canal, então bora falar, né, primeiro, aí dos itens vazados, já tô mostrando aí na tela um pacote, manos, que pertence à skin da Slayer Charlotte, olhem só que skin linda, na minha opinião, ficou muito bonita mesmo, ela tem mais de uma variante, e de fato, né, muito parecido com a Charlotte lançada na oitava temporada do Paz de Batalha, né, do capítulo passado, só que numa versão um pouco diferente, que pra mim tá até mais bonita, mano, tá muito linda mesmo, tem ali também, né, os outros itens do conjunto, picareta, mochila, e também, né, um livro de desafios de V-Bucks que você consegue, no total, 1.500 V-Bucks, então, vai ser um pacote, né, que aparentemente vai custar, né, dinheiro real, não sabemos o preço ainda, mas vai ser lançado muito em breve, então, se você curtiu, já vai preparando aí a sua graninha, manos, e outras skins vazadas, esse pacote, manos, contém três skins, três skins épocas, tá, a gente pode ver que tem ali o fofo, né, na versão de verão, que tinha aparecido já numa concept, que eu tinha mostrado aqui no canal, tá ligado, só que numa versão um pouco mais cracuda, a gente pode ver, né, que ele tá bem mais magrinho, tem o Haas também em verão, e a skin da Core, também numa versão de verão, beleza, então, três skins, meio que já tinham no jogo, só que em variantes um pouco diferentes, por isso que eu acho que a Epic Games colocou tudo aí num pacote também, tá, a gente pode ver as mochilas das skins, não sei se vai ter picareta, acredito que sim, mas essa imagem, né, mostra somente as três skins e as três mochilas, e esse pacote, né, se chama o novo pacote de verão, tá, então, lembra, né, que todo verão é lançado meio que um pacote, e esse aqui vai ser o pacote desse ano, beleza? Na minha opinião, tipo, a skin da Core ficou muito bonita, a skin do fofo ficou diferenciada, mas o Haas, não sei, tá ligado, pra mim, acho que foi a pior skinzinha ali do pacote, de qualquer forma, né, se você curtiu, já vai preparando sua grana aí também, mas, né, claro, não vai ter só skin de pacote, também vai ter skin normal, né, sendo lançada na loja, vou dizer assim, olhem só, mano, tem essa skin aqui meio que do Coringa, tá ligado, vou dizer assim, que não foi vazado o nome dela, pelo menos eu não encontrei ainda, mas a gente pode ver que é uma skin da raridade época, tá, que é muito parecida mesmo com o Coringa, e tem a máscara ali só da seguradora No Sweat, né, seguradora No Esquenta, que vai ter relação com esse evento de verão, então, finalmente, é uma skin com relação a essa seguradora, que já apareceu na história do jogo, né, um bom tempo atrás, e pra fechar, então, né, mostrando as três skins que pertencem à raridade rara, olhem só, tem essa skin aqui feminina chamada Medley, que também, né, tinha aparecido, inclusive, numa Concept, que a Epic Games colocou, né, em pesquisas feitas recentes e tudo mais, ficou legalzinha a skin, na minha opinião, ficou diferenciada também, a gente pode ver essa skin feminina também rara, chamada Seed, é isso mesmo, esse é o nome da skin, a Seed, acho que é, enfim, né, mas uma skin ficou legalzinha, tem ali o traje da orçinha rosa, né, mochila também, e por fim, né, outra skin feminina rara, chamada Belly Berry, a gente pode ver que essa aí, né, tem um formato aí de cartoon, né, de anime, enfim, então, pra quem curte esse formato, né, de contorno e tudo, tá aí uma outra skin que vai tá chegando no jogo, né, e por conta da sua raridade, vai tá custando aí 1.200 V-Bucks, tá, então, essas foram todas as skins vazadas, teve de pacote, skin época, skin rara, né, então, se você curtiu aí alguma, já vai se ligando, né, que elas vão chegar na loja durante as próximas semanas, tá, e claro, né, que também foi vazado algumas mochilas, picaretas e tudo mais, a gente pode ver essas três mochilas raras aí, uma aqui da orçinha rosa, né, que é da skin que eu tinha mostrado antes ali, tem uma mochila também de raspadinha, ficou bem legal isso aí, uma mochila de uma frutinha, que eu não sei identificar, né, mas tem ali o rostinho, óculos bem estilosa, essa frutinha, a gente pode ver, né, mais três mochilas aí, duas épicas, né, que se eu não me engano vão estar naquele pacote, pode ver ali no meio também uma mochila rara, e por fim, então, nessas três mochilas aí, tem ali, mano, a mochila da skin que eu mostrei primeiro lá, né, da Charlotte, também tem essa outra mochila ali, um pouquinho mais normal, mas bem bonita, na minha opinião, tem ali um espaço vazio, tá ligado, de uma mochila que não foi vazada, e por fim, ali, mano, vocês podem ver uma mochila da raridade incomum, né, que vai ter um contador de eliminação, pelo jeito, beleza? E agora eu mostrando, então, as picaretas, olhem só, mano, essas duas picaretas raras, tem a Core Cutters, né, que é da skin da Core, que faz parte do pacote, Lucky Lance, essa aí, mano, é uma picareta bem simples, mas ficou bem engraçada, até, na minha opinião, o rostinho ali em cima, ficou bem da hora, a picareta incomum, né, duplas aí, também tem uma picareta mais simples, rara, Pedal X, tem a Regal Sunset, ficou bem legal essa aí, na minha opinião, muito bonitinha, tem essa picareta dupla, aí, da Orsinha Rosa, né, tipo, de dois socos ali, legalzinha também, tem essa outra espada, chamada Cubble Flyer, e a gente pode ver também nessa outra picareta rara ali, que é daquela frutinha, né, do pacote daquela frutinha da skin, enfim, né, que eu tinha mostrado que tem o formato de anime, ficou bem legal os itens desse conjunto, na minha opinião, tem ali, né, picareta duplas, que é da skin da Charlotte, que também já tinha aparecido no pacote, né, então, como deu pra ver, né, muitas picaretas vão estar chegando aí, fazendo parte dos conjuntos, e pra quem curte gesto, né, claro que não vai ficar de fora, olhem só, tem dois gestos em comuns, um chamado Boop, e o outro chamado Sweat Rotation, né, que acho que vai ser você, tipo, rotacionando uma placa ali, né, com relação ao verão, e tem ali no meio, né, o mesmo gesto Boop repetido, que acho que não tem diferença do outro, e por fim, esse gesto aqui, né, é raro, chamado Dripling Flavor, tá? E olhem só, manos, pra quem curte envelopamento, né, também cinco foram vazados, a gente pode ver dois da raridade em comum, Heartwave e o Barry Sweat, também tem esses dois raros ali do canto direito, o Sweat Free e o Wild Surf, tá? E por fim, a gente pode ver aí nessa imagem, né, do lado das músicas, um envelopamento Twisted Serpent, beleza? E também, né, claro, tem ali as três músicas, pra quem curte música do lobby, que vão estar chegando na loja também. Então, manos, finalmente uma atualização, que teve muitos itens vazados, né, fazia um bom tempo já, que isso não acontecia, sinceramente, então tá aí, né, todos os itens que vão chegar nesse evento de verão. Só que, claro, né, que também vão ter recompensas grátis. Olhem só, manos, já foi vazado, que vai ter uma Asa Delta gratuita, né, um guarda-chuva de vitória aí do evento de verão, que é esse aí, mano, chamado Sweat Sailor, né? A gente pode ver que é um guarda-chuva comunzinho, né, azul, que tem ali escrito Sweat, né, que tem relação com a seguradora não esquenta, né, inclusive a gente pode ver o símbolo da seguradora ali no topo do guarda-chuva. E, manos, eu curto muito, né, quando tem recompensa grátis, assim, de vitória. Eu acho que não vai ter um modo exclusivo, tá? Não vai ter um modo diferente pra gente vencer. Eu acho que vai ser só você vencer mesmo, né, uma partida normal aí, né, durante o evento de verão que você consegue esse guarda-chuva, tá? E pra finalizar, mano, só falando em questão de mudança no mapa, a gente pode ver a imagem do minimapa do jogo, né, que aparentemente não mostra nenhuma grande mudança, mas, né, vários locais vão estar sendo modificados por conta desse evento de verão, né, tipo, vai estar aparecendo plataforma, né, de amortecimento espalhada pelo mapa inteiro, né, várias pequenas construções com relação à seguradora não esquenta, tá? Então, fique esperto, né, que o mapa vai estar, né, bem tematizado com o evento de verão, né? Inclusive, vão ter vários cartazes espalhados pelo mapa, pelo jeito, da seguradora aí também, né? Então, parada legal, né, pra mim, pelo menos, que o mapa tem que ficar com essa temática, beleza? E só pra fechar, né, na verdade, falando que também vai ter uma grande mudança na Loot Pool, né, novidades, na verdade, tipo, alguns itens vão estar voltando no evento de verão, pelo jeito, né, vai ter lançamento de consumível aí também, então eu vou fazer um vídeo, né, separado, falando, né, um pouco mais detalhes da Loot Pool, né, todos os itens que vão voltar, que já voltaram hoje, né, quando os servidores ficarem online, pra ficar um pouco melhor, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí no que você achou dos itens vazados, né, muita coisa foi vazada na atualização de hoje, né, pelo jeito, uma atualização bem grande, vai ter recompensa grátis, né, no evento de verão, o guarda-chuva que eu mostrei, né, também vai ter mais desafios com recompensas, que, claro, eu vou estar comentando, né, em mais vídeos, afinal tem muita coisa pra ser comentada hoje por aqui. Então é isso, mano, se você gostou, deixa o likezão, porque me ajuda muito, né, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nesses assuntos e novidades aqui. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!